Nossa equipe de reportagem hoje está aqui no Centro Educacional de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Silvana Batista, que é coordenadora pedagógica no CER, no Centro Educacional, que vai falar para a gente um pouco, para você que está em casa curioso também, como que está acontecendo as aulas aqui no CER, nesse momento de pandemia. Silvana, é um momento muito complicado, porque vocês tinham contato direto com os alunos e isso mudou radicalmente. Exatamente, assim como todos os outros alunos estão sofrendo essa falta do ambiente escolar, o nosso aluno também não poderia ser diferente, até porque o nosso aluno existe situações de saúde que exigem mais cuidado. Então, nós também estamos na aula online, um grande desafio, porque a gente sabe que tem alguns alunos que têm as suas dificuldades, às vezes do entendimento, da família compreender, questões motoras. Então, assim, está sendo um grande desafio, mas a gente tem conseguido alguns resultados bem positivos e que nos surpreendeu bastante também. Chegou a ser preciso vocês terem que fazer um acompanhamento em casa de algum aluno que precisava realmente de uma atenção a mais de vocês? Ainda não, mas a gente tem estado muito presente junto com a família, né? Às vezes a nossa atenção maior é para os pais, para a família, para o cuidador desse aluno, porque, assim, a gente percebe a grande dificuldade deles também com o momento, de lidar com o momento, e de lidar com o aprendizado do filho, né? Que é uma coisa que não existia muito para eles no dia a dia. Tinha um aprendizado, mas não esse pedagógico. Lembrando que a gente permanece com os nossos atendimentos na área de saúde normal, normal, no sentido de que a gente fez um protocolo, né? De distanciamento, de horário, tudo agendado. Tem que ter todo aquele cuidado com a higiene, mas estamos conseguindo dar conta dessa parte também. As festividades é uma coisa que era, assim, esperado, aguardado pelo aluno, pela família também, por toda a equipe, né? Então, a gente tem tentado preservar essas festividades de uma forma mais normal possível, né? Fazendo com que seja lembrado, às vezes até a gente recebe doações de lembranças e tal, para manter aquele ritual, né? Dentro do que a gente consegue. Então, como a gente tem feito? Às vezes chama a família aqui, igual tem acontecido na escola comum de vir pegar o material para o aluno fazer em casa, que nós também temos feito isso, né? Material impresso. E, às vezes, chama, então, para receber alguma lembrança, alguma situação referente a essas datas comemorativas. Para a Silvana, a gente sabe que não tem uma data ainda definida para voltar-se às aulas presencial, de acordo com o governo estadual. Bom, aqui o Centro Educacional segue também esse calendário, esse decreto do governo? Sim, a gente segue para a área de educação o decreto do que o governo tem nos dado, né? Então, realmente, para a área de educação ainda não existe uma previsão. Então, infelizmente, a gente tem dado essa notícia para os pais que estão ansiosos, para os alunos que sempre nos passam mensagem, né? Perguntando quando a gente volta, quando a gente volta, né? E, assim, a gente realmente não tem essa previsão para dar aos nossos pais. Porém, na área de saúde, novamente frisando, a gente tem permanecido os nossos atendimentos. Obrigado. Obrigado.